A aceleração é uma coisa relativamente recente, é um modelo de formação distinto da old school, do que era, do que existia antes e, portanto, eu vim aprender como é que se faz, ou como é que é hoje em dia este tipo de crescimento de negócio em que é muito baseado no ir para a rua, no fazer, no testar e depois então construir todo o negócio à volta, toda a estrutura à volta. O Faunas vai ser uma chave muito interessante para abrir uma série de portas e é nisso que nós também nos vamos apoiar. E agora é tentar manter a mesma força que usámos daqui, o mesmo impulso, se calhar temos que voltar atrás e revisitar muitas coisas, ou seja, um processo de alteração, sempre constante, voltar atrás, aprofundar e melhorar. E vamos tentar fazer esse percurso todo e tentar manter-me num bom ritmo. E usando aqui o Faunas um pouco como uma forma de abrir uma série de portas mesmo lá fora, pensar um bocadinho já lá mais fora no mercado internacional. Eu acho que até há bastantes veículos para isso acontecer. Nós temos iniciativas da BTI, outras iniciativas que podem ser aproveitadas. As pessoas têm que aproveitar isso e perceber que vai acelerar muito, vai ser muito útil se é isso mesmo que elas querem. É um balanço extremamente positivo. Aprendi imenso. A rede de mentores, que parte deles esteve cá, é fantástica. Tem-nos trazido imenso apórdio nessa informação. Vale. Discutimos muito o nosso negócio, o nosso modelo de negócio. Fizemos uma série de apresentações, desde com pessoas especialistas na área financeira, pessoas especialistas em empreendedorismo. Uma série de vertentes que nos fazem ver outros pontos que no dia-a-dia não conseguimos ver. Legenda Adriana Zanotto